E aí galera, 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 beleza, beleza, tranquilão, tô com a imagem errada, agora tô com a imagem certa Deixa aquele likezão, metralha o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e só bora aí rapaziada E no dia de hoje vamos ver como que vai tá funcionando essas gameplays Olha, fiquei aqui cerca de 12 horas, só que eu cheguei no... 12 horas não mano, tô mais 24 horas já, tô jogando direto Só que chegou num ponto em que eu fiquei extremamente estressado, galera, eu fiquei muito, muito, muito estressado mesmo Porque tem essa parada aqui de elixir, meu Deus, mano, como que pega esse elixir? Dei uma surtada amostra, fiquei, meu Deus, cara, eu corri pro outro lado, tentei pegar vários rankzinhos aqui Cadê rank? Mano, tentei pegar vários rank pra ver se ajudava em alguma coisa E no final, galera, rank não dava elixir Eu fiquei, meu Deus, o que que o povo tá fazendo agora? Socorro, socorro, família, alguém me ajuda Cheguei lá no Discord, marquei todo mundo que tava com a tag de anime, pô, de simulator Galera, surtou lá, mano, precisava de ajuda, família Mas, conseguimos daqui talvez decifrar como que tá funcionando essa questão do elixir, né? Eu tô aqui, mano, no mundo de Jojo, porque os outros mapas, eles funcionam com elixir, certo? E aí eu não tenho esse elixir, aí eu preciso, aí o pessoal me avisou lá como que funciona Eu tenho aqui, mano, 3 Jill Shines, é isso mesmo, eu tenho 3 Jill Shines, mas eu não tô com meu time completo É que eu fiquei tentando pegar só Jill, né? Aí não deu muito certo Aí depois o Guga também, não consegue ficar roletando Então a gente tá bem mais ou menos, tá? O importante é que a gente tá aí, mano, com alguns personagens Personagens da sorte Não, não foi da sorte Tristeza Forte Sorte Caraca, mano, sortezinha não vem pra nós, rapaziada Mas tudo bem, não tem problema Chega disso aqui Bom, aí eu vim entrando aqui Aí eu olhei aqui, eu falei, mano, não tem nada aqui Aí eu vim aqui, elixir Aí eu fiquei, meu Deus, mano, elixir de novo, não Não aguento mais essas coisas de elixir Aí eu dei uma surtada monstra Dei uma surtada monstra, família Aí eu vim aqui nesse portal Fiquei olhando, meu Deus, mano Tem vários personagenzinhos aqui pra gente tá matando, possivelmente Que parada monstra é essa? O que que a gente tem que fazer aqui? Eu não sei Pelo visto, a gente falou que... Ué, que isso? Você é que a gente tem que ficar formando elixir aqui assim? É desse jeito? Meu Deus do céu O que que a gente vai tá fazendo? Aqui, nossa, demora muito Mas como que o nosso dano é decifrado aqui, galera? Eu não sei como que a gente tem dano aqui Eu não sei, não faz o menor sentido Eu sei que eu só posso tá matando esses primeiros aqui, ó Então, ó Porque eu tenho o mínimo de dano possível Caraca, a gente tem que ficar matando aqui pelo resto da vida, então Isso aqui não farma automático, não? O que isso aqui? Autoclique Caraca, calma aí Então a gente tem que ligar aqui Liga aqui meu autoclique E fica andando de um lado pro outro, né, galera? É basicamente isso Aí eu tenho que farmar os 40... 40k? Não sei se é 40k certinho Mas, mano, isso aqui é muito ruim Ficar farmando essa parada aqui Ah, que tristeza Pelo menos podia ter um teleporte sozinho, né? Caraca, mano Que tristeza Eu vou ficar um século batendo nessa parada aqui Não acredito, galera Eu poderia ter deixado isso aqui à noite Ah, cara Que ódio que eu tô indo desse elixir Pra que que o elixir existe? Tô muito triste Caraca, galera Minha cadeira tá lá longe Porque eu tava levantando Só que eu matei o bonecão aqui E eu acho que ele nasceu no mesmo lugar Então a gente não precisa ficar andando É só deixar parado Eu fiquei com preguiça de sentar, tá, galera? Então é isso Eu vou deixar farmando aqui um pouco E depois a gente vai ver se a gente tem sorte É nóis Aí, galera Voltei aqui, mano Finalmente Eu fiquei farmando aqui Durante algum tempo, tá? Você... Algum tempo não Foram algumas belas horas, né? Mas 3, 4 horas aí Que eu fiquei farmando por aqui, família Chegamos aí a... Acho que esse aqui é 1 milhão, né, cara? Eu sempre confundo Do amigo meu grandão É meio minúsculo Eu sempre fico cafuso, tá? Então vamos tá voltando aqui Porque agora acho que a gente precisa, né? Tá melhorando nossos personagens Cara, eu sempre fico confuso Eu queria muito que tivesse aquele negócio pra gente saber Qual mapa faz o quê? Saca? Eu fico ver o cafuso aqui na hora de estar indo Não sei pra qual é Acho que é esse aqui Eu quero ver se eu consigo tá comprando Novo... Novo rank de aura aqui Deixa eu ver aqui Ah, acho que dá, hein? Ih, não dá não Tá, lado positivo O que que dá pra gente tá fazendo aqui? Não sei Vamos tá vendo aqui em Hero Island Vamos ver quanto que demanda aqui, né? Nossas Elixir Quanto que a gente precisa de Elixir aqui? 750k? Quanto que 750k? Bakugo? Mano, será que o Bakugo é bom? 750k Caraca! Eu só consigo dar duas roletadas aqui, família Meu Deus do céu Tá, aqui é muito caro Mano, é muito caro 750k Eu preciso tá vindo no mapa anterior 900 Vou vir aqui em Aote Tá, em Aote a gente não vai gastar tudo isso de Elixir, né, família? Acredito eu Isso aqui tá meio bugado, eu acho Não tem nada aqui, mano Que doideira Pronto, aqui tem Elixir, rapaziada Aqui que eu vou tá 25k Tá, mano Eu vou tá vendendo pelo menos esses primeiros aqui Agora eu vou tá no... O que que vai socando, né? Pronto, eu vou tá vendendo os comuns Porque o comum deve tá vindo pra caraca E a gente não quer saber de comum, né, família? Então vamos tá aqui, mano 25k de Elixir Finalmente descobrimos como é que farm Elixir Oh, meu Deus Finalmente Acabamos de ir Aí, agora sim Pronto, galera Terminou aqui de tá pegando todos os Elixir E de gastar tanto todos E vamos ver aqui se eu conseguir pegar alguma coisa boa, mano Cara, eu acho que esse aqui É qual esse aqui? Ué, esse aqui é o comum? Não é possível, mano Esse aqui é raro Por que que esse comum aqui É mais forte do que esse maluco aqui? Não consigo entender, não Mas beleza, né? Pronto, galera Agora a gente acha que vai conseguir farmar bem de boa, né? Só que pelo que eu tô vendo aqui E observando Caraca, não é possível, mano Pega um bagulho, mano Ué, rapaziada Eu peguei um secreto? Ué, um secreto? Isso aqui? Não, um bagulho... Ah, mano Peguei o Zeke ali É, mano Esse aqui é de outro mapa Caraca, eu trollei, galera Tá, eu tenho uns 5% aqui Beleza Que dão de que eu sou esse bagulho, tá ligado? Tô com um mapa de aote Eu dei uma leve bugada monstra agora É, tranquilo Pelo visto a gente vai ter que ficar aqui, mano Ô, cara Que dá uma vontade De dar uma resetada aqui Bonita, hein? Deixa eu dar uma resetada bonita aqui Pronto Consegui dar uma resetada bonita E agora A gente precisa Tá matando mais, né, família? Deixa eu vir aqui Aonde? De lá Ah, tá Eu já tô nisso aí Eu sou muito noob Pronto, galera Eu acho que aqui Meu daninho subiu, hein? Não queria falar nada não Mas eu acho que meu dano Subiu, moleque! E eu acho, galera Que a gente também Não precisa ficar pra sempre aqui, né? Deixa eu ver aqui Se tá matando aqui de boa É, aqui não mata de boa não Rapaziada E se eu ligar o auto-click Será que mata de boa? Deixa eu ver É, não mata tão de boa não, galera Esse 1.5 bilhões aqui Não... Não é muito fácil Não, hein? Ele ali é 37 O Saitama Não dá pra tá matando aqui Nem que a vaca tuça Não, Saitama Será que... Calma Tá, 40 bilhões 1 bilhão Meu, galera Acho que eu vou matar esse aqui, ó Não Não, não Trilhão não dá Trilhão não dá Esse aqui tá em quê? Tá em milhão, né? Milhão toma pouco dano, toma Dois gente na cabeça já morre Esse aqui já não Esse aqui já demora um pouco Então, cara Acho que eu ainda não Cara, eu queria muito ficar matando esse tumioca aqui Acho que eu demoro muito pra tá matando ele, né, família? Nossa, eu demoro muito Não dá pra tá matando ele Não dá de forma alguma, galera Vamos voltar aqui, mano E ficar matando esse carinha aqui 250 Milhão 250 Agora eu me desejo em sorte, família Eu não tô lá, mano Vou aqui, Mahiro Não, na verdade Acho que eu não vou ter dinheiro, né? 750k Ah! Não vou aqui nem pra cavar a catuça Eu vou no mapa antes Caraca, tá difícil Tá difícil Tá atrás de rádio, galera Daí a gente tá conseguindo um par Meu amigo Eu venho aqui em out mesmo Porque ali não tem jeito Ali não tem jeito, família Tá, aqui eu vou tá comprando, né? Tá vendendo isso aqui, né? 80% Vou vender esse de 40 aqui também Não, vou deixar o de 40 Não, vou vender esse de 40 Ah, vou vender É Não, vou vender não Vou deixar Deixa eu tá comprando essa parada aí, galera Que, pelo amor de Deus Tem que tá vindo alguma coisa boa Ai, cara Tá difícil de tá farmando agora Tá muito difícil mesmo Eita Se pá, eu vou ter que farmar aqui Esse negócio de T Pra depois aumentar O rank É meio complicado Pronto, galera Agora foi tudo completamente de base, tá? Vamos tá vendo aqui Eu vou aqui equipar The Best Tá, não teve nada novo, cara Pô, se bem que daqui a pouco mesmo Eu vou tá indo lá comprar no outro mapa, cara Porque senão não vai dar não Vamos tá vendendo aqui Pra ver quanto que o dinheiro Eu vou tá conseguindo pegar Trinta e sete KN Hein, rapaziada Minha moça Esse aqui tá complicado, mano Eu não vou conseguir pegar esses dinheiros aqui Olha, eu comprei Caraca, eu comprei aqui, mano A ilha aqui sem querer Que loucura É Eu comprei a ilha aqui sem querer, galera Pô Pelo menos a ilha aqui vai ter onde tá Pelo menos Como é? Esse aqui é a Elixir também You Need More Gems Ah, acabou o negócio de Elixir, cara Finalmente Tá, agora a grande questão é Esse aqui vai ter algum lugar pra gente tá umpando E aí eu vou tá conseguindo pegar a Elixir, cara Eu acho que aqui não vai ter lugar nenhum, mano Já era pra gente ter visto algum local Caraca, mas que mais mapa gigantesco Se não tem nada Se não tem absolutamente nada, mano Ali tem um negócio roxo Mano, eu não consigo tá entrando aqui Por que tem um negócio roxo aqui, cara? Não faz o menor sentido Se não consigo tá entrando aqui Beleza, eu fui totalmente trollado Ali também tem um negocinho roxo Não sei pra que que serve Mas o mapa é tipo gigantesco E não tem nada Não tem nada, mano Isso me deixou um pouco constrangido Eu preciso confessar a vocês, galera Eu esperava Uma coisa a mais Eu sempre venho nesse mapa aqui Pra ver se eu já consigo Tá comprando tua coisa aqui 1QN Ah, consigo Vou abrir, mano, uma horinha Foi pra 24 aqui agora Ô, 20QN Ô, comprei outra Supimpa, galera Agora a gente tem que só demorar Agora tô com o sensei, família Caraca, agora o negocinho tá ficando apelão, tá? Agora tá ficando apelão, meu mano Será que eu consigo ir lá na primeira E ver se já consigo Tá comprando alguma coisa? Vamos ver aqui Deixa eu ver Quanto que custa? Ih, que dê? Esse aqui já era Essa aqui já era, família Esse aqui a gente vai precisar Tá aumentando muito Ainda a nossa produtividade Será que eu já consigo matar? Eu acho que eu não consigo matar Esse aqui não, né? Pô, tinha até esquecido Esse negócio aqui, mano De tá farmando na geminha, cara Pô, olha aqui Como que faz mais rapidão, família Nossa senhora Uuuuh Ah, mano Desse jeito aqui Dá pra gente tá subindo Rapidão mesmo De tia Que isso, cara Que loucura Caraca, se eu vender esse aqui Eu vou tá conseguindo muita gema Olha, tô matando, galera Tô matando o boss Caraca, que doideira Eu não esperava que eu fosse matar o Rengoku, cara Eu tô muito feliz agora Caraca, mano Tô solando meu primeiro boss, família Que doideira, mano Tô dando muito dano Ó, vai morrer Vapo Nossa, mano Eu ganhei Eita, preu Agora é level 4, hein Mas level 4 eu consigo matar ainda Mas ganhei 13 milhões ali Oh, mano Dá pra gente tá indo lá no mapa agora Pô, meio que a gente pode então Ficar procurando em vários mapas Caraca, mano Que doideira Quanto que custa aqui pra tá girando? Ah, tá, não Isso aqui não é lixo, não Vamos aqui no mapa do Hero, galera Vamos aqui no mapinha do Hero Que que eu acho que aqui vai Ah, mano Aqui vai dar pra gente tá comprando alguma Deixa eu ver ali Ah, eu acho que o dinheiro, ó Não vai gastar Ó, não gastou tanto Ah, dá pra tá pegando aqui de boa, família Dá pra gente gastar aqui agora o nosso dinheiro Eu vou formar aqui, mano E amanhã a gente vai tá descobrindo O quanto eu tô forte, beleza? Então deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E muito obrigado a todo mundo Que participou desse vídeo, galera Pelo menos agora a gente sabe como funciona o lixo E já conseguimos matar o nosso primeiro boss em Goku E conseguimos, inclusive Bastante elixir, galera Eu tô muito feliz depois dessa Caraca, mano Eu dei uma animada monstra agora Descobrimos Mano, eu vou vender o primeiro, né Porque o primeiro é o mais chato possível Então agora é só Auto-buy Vá Caraca, eu peguei um Ah, mano, eu peguei um vermelho Não sei se era bom E aí E aí E aí E aí E aí